. Você só pensa em dinheiro? Não faz isso. Se eu qualificar seu caro empagar, você tá louco? Vou falar o Siqueira. Eu acho que o Dr. Olavo é muito competente para estar envolvido nisso. Augusto? Claro, tá aqui. Eu vou te dar. Sou moleque. Para que você me dê uma... Tá bom? Obrigada. Boa aula você já. Tchau. Se eu tivesse no lugar desse ia achar muito suspeito. Mas, quais são as chances? Assim, tem certeza que é muito, muito tarde. Tem, eu preciso ser como Bolsonaro, sabe? Com licença. Eu não sei. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL E o senhor sabe onde ele foi? Eu não sei, sinceramente eu não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL